Olá, ó. Chegou o beijo de peixe. Manda um beijo de peixe. Uau, que beijão. Agora nós vamos cantar meio caminho andado. É, e depois três palavrinhas só. Isso aí. Tijolinho por tijolinho. E de tijolinho por tijolinho. Agora nós vamos começar o vídeo. Eu tenho mãe, mas só que minha mãe tá no curso. Nós tá gravando um vídeo pra minha mãe ver no YouTube. Assim, que bonito. Meus filhos negociando. Olha a tia. Tá um pouco bonito com ele. Ele é uma fofura. Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você. Me diz que aqui eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhecer seu gosto muito bem? Chego em casa, não preciso mandar mais ninguém. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece seu gosto muito bem? Chego em casa, não preciso mandar mais ninguém. Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.